O feriado de Páscoa nas estradas da região foi mais tranquilo, mas não menos fatal. Em relação ao ano passado, o número de acidentes nos mais de 200 quilômetros de rodovias fiscalizados pela Polícia Militar Rodoviária de Guaxupé, que compreende oito municípios, caiu 400%. Em 2015, foi registrada uma morte na rodovia da região no sábado. Uma pessoa morreu durante um capotamento de carro e outras duas ficaram feridas. Além desse acidente, outro foi registrado em Arceburgo, quando um carro saiu da pista durante uma ultrapassagem, mas sem vítima. A Polícia Rodoviária fiscalizou 577 veículos, 12 deles foram apreendidos em 16 operações da Lei Seca na região. Segundo o sargento da Polícia Rodoviária, o resultado poderia ter sido melhor se os motoristas seguissem as regras do Código Brasileiro de Trânsito. A operação foi boa, tivemos resultados expressivos. Com relação aos acidentes, tivemos apenas dois acidentes de trânsito, um ocorrido em Arceburgo e um outro que aconteceu próximo à entrada de Juruaia, esse com vítima fatal. Mas os resultados foram expressivos, tivemos quatro prisões por embriagueza volante, tivemos 82 pessoas submetidas ao teste do bafômetro e autuações, mais de 100 autuações decorrente de infrações cometidas. O policial explica que durante a Operação Páscoa de 2015, quatro pessoas foram presas por embriaguez, o que mostra que os motoristas estão imprudentes. Apesar das campanhas educativas, da intensificação das operações, o pessoal continua fazendo uso de bebida alcoólica e dirigindo. Dessas quatro prisões, apenas uma não foi decorrente das operações desencadeadas pela Polícia Militar Rodoviária. Qual seria essa prisão? Então, justamente essa do acidente com vítima fatal que o cidadão, inclusive, evadiu da prisão.